do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que abrange o trabalho realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, mas também pelo Instituto Estadual de Floresta, cumprimentar aqui o Breno Lasmar, nosso diretor-geral, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, nós temos a equipe aqui representando, mas no plenário, o Vitor Salum, e também o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com o diretor-geral Marcelo da Fonseca. Não está passando. Passou. Só que passa. Tem que pegar. Aqui estava a senhora. Conector lá. Sim, obrigada. Então, nós dividimos a apresentação em alguns temas, como eu disse, selecionados para a apresentação aqui nessa audiência. Vamos iniciar falando sobre licenciamento ambiental, um instrumento de autorização ambiental importante. Na sequência, os nossos esforços na fiscalização ambiental, os projetos que estão sendo conduzidos pelo Estado de Minas Gerais no âmbito do consórcio do Sul e Sudeste, a estruturação das nossas regionais do SISEMA, educação ambiental, saneamento, e o novo sistema de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Bem, iniciando, então, é importante reforçar a reforma administrativa recente que foi empreendida pelo governo do Estado de Minas Gerais a partir de uma discussão ampla, inclusive aprovação de uma lei de reorganização aqui na Assembleia Legislativa, que todos os atos autorizativos passam a ser realizados pelas nossas indiretas, especialmente o licenciamento ambiental, que até o ano passado era competência da Secretaria de Meio Ambiente, passa a ser gerenciado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Além disso, tivemos uma reorganização das nossas unidades no interior, especialmente as SUPRANs, as nossas antigas superintendências regionais de meio ambiente, que se tornaram URAS Unidades Regionais de Regularização, com alguma alteração também de composição de municípios, para que a gente pudesse entregar resultados mais efetivos. Em relação ao desempenho do licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais, esse gráfico apresenta, e dividido ali, em duas partes, os licenciamentos simplificados e os licenciamentos convencionais, a entrada e a saída no período de junho de 2023 a maio de 2024. E é importante destacar que a gente tem hoje uma saída, ou seja, a conclusão dos processos de licenciamento maior do que o número recebido no Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Isso demonstra a efetividade de um esforço de acabar com o passivo de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. O passivo de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais gera um impacto não apenas do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, mas também do controle ambiental efetivo sobre atividades potencialmente poluidoras no nosso Estado. Agora não foi. Bem, aqui a gente traz, então, uma análise do desempenho pelas nossas regionais. nesse primeiro gráfico, um gráfico do licenciamento simplificado, que são aqueles empreendimentos de menor porte e potencial poluidor. A gente também pode observar por esse gráfico um equacionamento entre entradas e saídas, ou seja, hoje nós não geramos mais passivo no licenciamento ambiental, e trazendo aí as análises técnicas com todo o rigor necessário dentro do prazo legal estabelecido. Da mesma forma, a gente apresenta o desempenho do licenciamento ambiental convencional, e aqui eu quero trazer um destaque, onde a gente dá uma conclusão de processo de licenciamento em praticamente todas as nossas regionais, maior do que as entradas. Cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, que chega agora. Então, como eu mencionei, isso reforça um esforço que tem sido feito pelo CISEMA de concluir o passivo do licenciamento ambiental, especialmente processos convencionais, que há muito tempo estavam aguardando a análise no nosso Estado. Aqui, então, a gente apresenta uma evolução histórica de 2016 até 2024, da análise do licenciamento ambiental. É importante dizer que hoje a gente tem 760 processos que nós consideramos como pendentes, ou seja, estão tramitando na Fundação Estadual do Meio Ambiente, mas ainda dentro do prazo legal, e passivo, apenas 336, que estão fora do prazo legal de análise. Nós estamos conduzindo, desde o final do ano passado, um projeto que é designado o Projeto Licenciamento Sustentável, numa parceria estabelecida com o terceiro setor, através do Comunitas, e também com o apoio do Ministério Público na estruturação desse projeto, para que a gente pudesse, de fato, concluir o passivo do licenciamento no Estado de Minas Gerais. Então, através dessa instituição do terceiro setor, nós temos um apoio para a elaboração de relatórios técnicos que subsidiam os servidores de carreira da Fundação Estadual do Meio Ambiente na emissão do parecer, e, como eu disse, com esse esforço de concluir o passivo de licenciamento ambiental e colocar todos os processos dentro do prazo legal de análise. Então, aqui é o status de execução desse projeto, que está em andamento. Ele partiu, primeiro, de um diagnóstico dos processos que são considerados passivos, ou seja, fora do prazo legal de análise, e agora nós temos esse trabalho de elaboração de relatórios por parte do Comunitas para apoio ao parecer emitido pela nossa equipe. Então, nós temos ali já as vistorias realizadas, os licenciamentos entregues, e, como eu disse, depois há uma revisão para se, aí sim, a emissão do parecer por servidores de carreira da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Nós lançamos também, esse ano, um sistema ambiental de meio ambiente. Esse é um ponto importante, porque, para além da delegação de competências do licenciamento ao município, nós temos a previsão da competência originária, que são aqueles empreendimentos que os municípios, por sua competência originária, têm responsabilidade de licenciar. Então, nós lançamos agora, em abril, um painel público, com relação aos municípios que realizam licenciamento, em todo o Estado de Minas Gerais, e vamos concluir, em breve, uma outra etapa que dará a conclusão, que dará a condição dos municípios lançarem todos os dados para que a gente possa dar transparência à sociedade, tanto do ponto de vista do licenciamento de competência originária, quanto daqueles de delegação de competência aos municípios. O nosso tema próximo, então, é fiscalização ambiental. Esse tem sido um tema prioritário para nós também, o reforço da atividade de fiscalização no Estado de Minas Gerais, e ali a gente apresenta os números das diversas ações, seja atendimento a denúncias e requisições, Ministério Público e Poder Judiciário, operações especiais e operações ordinárias, monitoramento contínuo do desmatamento, que também tem sido um grande esforço para redução do desmatamento, e é bom que a gente possa destacar a redução de 45% de desmatamento ilegal no bioma da Mata Atlântica e 13% de redução do desmatamento ilegal no bioma cerrado no Estado de Minas Gerais. As fiscalizações extraordinárias. Aqui a gente traz uma avaliação mensal, desde junho de 2023, das fiscalizações mensais realizadas. E destaca também que, além das nossas equipes e servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Íticos, nós temos um apoio muito importante da Polícia Ambiental, que executa, sob delegação de competência, também essas fiscalizações. Aqui a gente apresenta também essa série histórica de junho de 2023 até mais de 2024, das fiscalizações focadas no desmatamento ilegal no Estado de Minas Gerais. E nós conseguimos, nesse período, fiscalizar 90% das áreas detectadas, das áreas desmatadas e detectadas. Esse é um trabalho em articulação com o Estudo Estadual de Florestas e a Subsecretaria de Fiscalização, aqui representada pela Vanessa, que, a partir da detecção com imagem de satélite pelo Estudo Estadual de Florestas, a equipe de fiscalização vai em campo. E estamos, na sequência, eu vou falar um pouco sobre isso, aprimorando também, com novas ferramentas tecnológicas, como a recente lançada, sala de situação exclusiva para combate ao desmatamento, para que a gente possa diminuir o tempo de resposta entre a detecção, desmatamento e a atuação das nossas equipes e também da Polícia Ambiental. Bem, esse é um outro dado também importante, a evolução do passivo de autos de infração no Estado de Minas Gerais. Como eu disse, a fiscalização é executada por técnicos nossos, mas também pela Polícia Ambiental. Então, considerando a quantidade de fiscalizações realizadas, ao longo do tempo, acumulou-se um passivo de conclusão desses autos de infração. E hoje a gente tem um grande esforço. É bom também ressaltar aqui que nós estamos com um grande trabalho de informatização desta avaliação dos autos de infração. Todos os autos de infração estão sendo digitalizados, eram todos físicos, esse número que está aí apresentado. Nós estamos digitalizando e com o sistema já em execução para análise dos autos de infração. Então, nós tivemos uma redução de 17% do passivo no período de 2020 a 2024. E vamos, tão qual fizemos no licenciamento ambiental, agora reforçar esse trabalho para que a gente possa gerar o passivo de autos de infração. E isso é muito importante, porque dá, de fato, efetividade à ação fiscal. Bem, como eu mencionei, o combate ao desmatamento ilegal tem sido uma prioridade, seja através da intensificação das fiscalizações, das novas ferramentas tecnológicas que nós estamos implantando para isso, mas também num trabalho forte com os municípios. No ano passado, nós fizemos um contato com os dez municípios mais críticos do ponto de vista de desmatamento ilegal no Estado de Minas Gerais. Tivemos êxito num termo de cooperação técnica com sete desses municípios. E o mais interessante é que esses sete municípios que estabeleceram uma cooperação com o Estado conseguiram também, junto conosco, reduzir o número de desmatamento ilegal na sua área de atuação. E nós lançamos, então, mensalmente, um boletim dessa ação que chama Minas contra o Desmatamento, com todas as informações, dando transparência para a sociedade. Minas Gerais foi o primeiro Estado do Brasil a implantar uma ação, uma atividade de inteligência na fiscalização ambiental. Hoje, a nossa equipe é qualificada, ela faz parte do sistema de inteligência, isso também nos dá uma capacidade de resposta na fiscalização muito importante, e lançamos também uma sala de inteligência onde dados são trabalhados para que a gente possa ter uma ação fiscal cada vez mais efetiva. O outro tema que eu apresento aqui são os resultados de um projeto estabelecido no âmbito do consórcio Sul e Sudeste, dos governadores do Sul e Sudeste, que é o Tratado da Mata Atlântica. Então, foi estabelecido pelos governadores uma meta de plantio de mudas no bioma Mata Atlântica de forma a formar um corredor que interligue o bioma nesses estados, nos estados do Sudeste e do Sul do nosso país. Bem, em Minas Gerais, a nossa meta específica é o plantio de 7 milhões de árvores e, até dia 30 do 4, a gente tem um plantio efetivo de 842 mil mudas, corresponde a 12% da meta estabelecida para o ano de 2026. E, também, para dar transparência a essa ação, nós lançamos um painel que toda a sociedade pode acompanhar, onde esse processo de restauração florestal, a partir do plantio das mudas, está sendo feito no estado, seja por município, por área e, também, por instituições parceiras que têm trabalhado em cooperação nesse projeto. Um outro ponto que nós temos trabalhado com muito esforço é a estruturação das nossas regionais. Mas, isso passa, especialmente, por condições de trabalho à nossa equipe. Infelizmente, o nosso interior, e eu já tive a oportunidade de visitar todas as nossas regionais por duas vezes, uma vez, inclusive, junto com o sindicato, o nosso sindicema, tinham equipamentos muito obsoletos, computadores de 2004, de 2005, de 2007, e, óbvio, isso trazia uma condição de trabalho muito comprometida para a nossa equipe do interior. O Estado tem uma condição financeira que não é segredo para ninguém crítica, mas, a partir de termos de ajustamento de conduta que nós assinamos com o Ministério Público, especialmente, os termos de ajustamento de conduta para descomissionamento das barragens à montante, e que imprimiu a esses empreendimentos que não cumpriram a Lei Mar de Lama nunca mais um valor por dano moral coletivo, nós tivemos condição e estamos tendo condição de equipar a nossa equipe do interior. Então, em modernização tecnológica, foram aproximadamente 2.400 computadores, monitores e notebooks distribuídos, tablets e drones em torno de 370, aquisição de uniforme, botas, perneiras e mochilas, isso parece uma ação pequena, mas eu, como fui subsecretário de fiscalização por dois períodos, ser uma demanda das nossas equipes de campo, especialmente desde 2011 e sem nenhum atendimento anterior a essa demanda dos nossos servidores. Ampliação da frota, então, nós já adquirimos aproximadamente 150 veículos, grande parte para a nossa equipe, mas também apoiando na estruturação da polícia, como eu disse, é o nosso braço operacional na fiscalização. Estamos com outras melhorias em andamento, como reformas das nossas estruturas do interior, aquisição de mobiliário e aparelhos de ar-condicionado para dar melhor condição de trabalho aos nossos servidores, especialmente no interior do Estado, considerando que a cidade administrativa tem uma condição diferente do que nós temos no interior. Um outro programa muito importante que é desenvolvido no âmbito da subsecretaria de gestão ambiental, o subsecretário Diogo aqui também presente, Marcelo também chegou, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, foi o resgate da educação ambiental dentro do SISIMA. Desde que nós chegamos, Ana Cristina, que foi diretora dessa área durante um período e agora está na Fundação Estadual do Bem Ambiente, quando nós estabelecemos esse programa Jovens Mineiros Sustentáveis. E o nosso objetivo naquele momento era trabalhar em parceria com as prefeituras na educação básica, infantil, mas nós estamos avançando também para outros anos, períodos escolares, mas nós temos quatro pilares importantes de trabalho no âmbito desse programa. O primeiro é a eficiência do uso da água, o segundo é a eficiência energética, o terceiro é a gestão de resíduos sólidos com fomento à coleta seletiva e à separação do lixo, e o quarto é a educação humanitária, que também é uma pauta que hoje é muito cara a sociedade relacionada aos animais domésticos. Então, aqui foram alguns cursos de formação que nós fizemos em conjunto com esses municípios e com as escolas, especialmente, no âmbito do programa Jovens Mineiros Sustentáveis, sustentável nesse período. Então, nós temos 176 escolas atendidas, aproximadamente 6.300 alunos, 317 turmas, distribuídas em 90 municípios do Estado de Minas Gerais, e a cada ano nós vamos lançando editais para agregar novos municípios a esse programa. No âmbito do programa Jovens Mineiros Sustentáveis, nós também temos uma ação chamada Bosque do Amanhã, onde foi lançado um desafio a essas escolas de plantio de mudas em todo o Estado de Minas Gerais. Então, nós plantamos 6.800 mudas no ano passado, no período que a gente desiguiu na Semana da Árvore, junto com essas crianças, professores, e a gente vai repetir essa ação anualmente para que a gente possa trazer essa consciência às nossas crianças da importância da restauração ambiental. Além disso, nós publicamos um e-book com os trabalhos que são desenvolvidos por essas crianças, com os professores nas escolas, são desenhos elaborados para os estudantes, muito interessantes, trazendo aí o seu olhar a partir do programa Jovens Mineiros Sustentáveis, a partir da metodologia empregada nessas escolas, da importância da conservação ambiental. Outro tema que eu trago para a apresentação a essa Assembleia Fiscaliza é a nossa competência de saneamento, a Alice aqui representa o subsecretário Anderson, que está em Montes Claros em um evento de consórcio intermunicipais. Nós temos trabalhado fortemente na questão dos resíduos sólidos, entregamos no ano passado equipamentos de coleta seletiva para 20 municípios do consórcio intermunicipal de gestão e desenvolvimento ambiental das vertentes. Nós temos feito, a partir do apoio aos consórcios, mas também à associação dos catadores, um fomento grande à reciclagem no Estado de Minas Gerais. Também iniciamos, em fevereiro deste ano, um estudo de modelagem e alguns estão em curso, esse um pouco mais avançado, para que a gente possa fazer a concessão da gestão de resíduos sólidos através de consórcios públicos, dando uma maior condição de gestão aos municípios, porque traz ganho em escala e também seguindo a nossa meta de erradicar os lixões no Estado de Minas Gerais. E temos hoje 11 consórcios 206 municípios com termos de cooperação técnica vigente com a CEMAD, que nós damos apoio técnico a esses municípios na área de resíduos sólidos. Um outro ponto muito importante, e essa é uma entrega muito efetiva, foi a instituição da logística reversa, a aprovação da deliberação normativa do Conselho de Política Ambiental, que institui a logística reversa no nosso Estado de Minas Gerais. E ele tem alguns, essa normatização tem alguns pontos que eu queria aqui destacar. primeiro o envolvimento efetivo dos catadores e das associações de catadores nesse processo, para que eles façam parte do processo de logística reversa, e também estabelecendo prazos e metas para esses diversos setores que estão aqui listados implementar a logística reversa. Isso favorece a reciclagem, reduz a necessidade de destinação final desse material, Então, esse é um resultado muito importante que foi obtido nos últimos tempos aqui na Secretaria, nesse ano de 2024. Bem, aqui eu trago dados gerais de serviço de prestação de abastecimento de água, 93% da população atendida, assim como esgoto, com 86% da população atendida em relação à coleta, mais 53% em relação ao tratamento, e esse ainda, de fato, é um grande desafio, o saneamento é uma competência do município, mas o Estado tem evitado esforço para apoiar no avanço, inclusive, com um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, a partir dos conceitos que foram estabelecidos pelo novo marco de saneamento, dando a possibilidade de criar blocos regionais para que a gente possa garantir uma maior rapidez na universalização do saneamento, e isso, por óbvio, tem repercussões na saúde pública, na qualidade ambiental, então, a gente sempre conta com o apoio da Assembleia Legislativa para que a gente possa avançar nesse projeto de lei dos nossos blocos regionais. Bem, conclusão de obras de esgotamento sanitário, também, no último período, nova resenha de Goiânia e caiana, e nós estamos agora formalizando mais 33 convênios por meio de emendas parlamentares no valor de 17 milhões, também focada em obras de esgotamento sanitário. Um outro programa, ainda no saneamento rural, muito importante, é o programa Água Doce, é um convênio com o governo federal para provimento de água potável em zonas rurais do norte de Minas, do nosso estado, utilizando uma tecnologia de dessalinização. Bem, e essa tecnologia permite em que PES e Minas Gerais não ter grandes problemas com a água salobra, mas ter formações minerais que trazem dureza, com cálcio e alguns elementos químicos nas águas no norte de Minas, que prejudicam a sua potabilidade ou seu uso para abastecimento público. Então, esses sistemas permitem a potabilização dessas águas. Então, são 69 sistemas previstos, nós já temos 58 implantados, em 41 em pleno funcionamento, e assinamos também um termo aditivo recentemente para ampliar essa primeira fase do programa. Bem, para concluir, presidente, na área de recursos hídricos, eu queria destacar aqui a implementação do novo sistema de outorga de direito de uso de recursos hídricos. É um sistema que foi desenvolvido pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com o objetivo, primeiro, de tornar 100% digital a análise da outorga. Isso traz para nós maior segurança nas análises dos pedidos de autorização de uso de água, na avaliação do balanço hídrico, na garantia da eficiência do uso da água, e também na segurança hídrica no nosso Estado de Minas Gerais, trazendo, como está ali posto, agilidade, automação, transparência, sociedade e confiabilidade a esse sistema. Então, aqui são as etapas previstas dentro do sistema, inclusive uma integração com o sistema nacional, que é gerenciado pela Agência Nacional de Águas, que permite uma visão ampla das autorizações de uso de água em todo o país. Nós, então, lançamos, estamos em período de teste, em andamento atualização de melhorias a partir desse período de teste, alimentação do sistema e o início de operação efetiva previsto ainda no segundo semestre desse ano. Então, presidente, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição dessa comissão para os questionamentos. Muito obrigado à secretária Marília. antes de passar a palavra para a deputada Beatriz, que eu tenho certeza que ela terá várias perguntas. Só pegando um pouco um gancho na sua apresentação, nós temos recebido aqui na comissão alguns questionamentos na questão dos resíduos sólidos. Você apresentou o objetivo de acabar com os lixões no Estado, mas nós sempre temos denúncia do Arterro, de Viçosa, de Cataguases, de alguns outros municípios. Eu não sei se não existe capacidade técnica, eu não sei como a forma que foram feitos esses licenciamentos, e, na verdade, alguns, e na sua maioria, não existe nem o licenciamento ambiental. Saber da secretária se existe algum plano que a secretaria vai buscar executar ou mandar um projeto de lei para a Assembleia, dar um plano de resíduos sólidos, qual é esse planejamento nesta questão de resíduos sólidos, e também falar sobre o FIDRO. O FIDRO foi um projeto importante que nós aprovamos aqui, e nós não vemos efetividade. a gente fica sempre questionando, a gente vê a apresentação, a busca de universalização do saneamento, de chegar realmente na população, e nós temos recursos, nós temos dinheiro para isso, mas, infelizmente, a gente não consegue colocar esse recurso para realmente chegar ao cidadão, e a gente sabe muito bem que cada vez mais a gente investir no saneamento, nós vamos investir menos em saúde, e automaticamente as coisas vão fluir muito mais no nosso Estado. Então, inicialmente, são esses dois questionamentos para a secretária Marília. Obrigada, presidente. Bem, em relação aos aterros sanitários no Estado de Minas Gerais, é bom a gente esclarecer que o processo de licenciamento ambiental, ele faz uma avaliação de potencial impacto poluidor de qualquer tipo de empreendimento, e da mesma forma dos aterros sanitários, estabelece medidas de controle para a operação desses empreendimentos. Agora, a responsabilidade de operação conforme as condições estabelecidas da licença é do empreendedor, nesse caso, do município, do consórcio, ou, se for privado, o responsável pela operação. Nós temos alguns mecanismos de acompanhamento, seja por meio da fiscalização ambiental, então, dentro das nossas ações, nós fiscalizamos também empreendimentos, assim como os aterros sanitários licenciados, e também o acompanhamento das condicionantes e do automonitoramento dentro do licenciamento ambiental. E um outro ponto que você traz também importante, infelizmente, Minas Gerais é o único Estado da Federação que ainda não tem o seu plano de resíduos sólidos aprovado. A partir também dos recursos dos taxos de condicionamento de barragem, nós já estamos em processo de contratação do plano. A Alice está ali, que é a nossa grande especialista em resíduos sólidos, inclusive a nossa superintendente, para que a gente possa também dar condição a Minas Gerais de ter um planejamento efetivo, não apenas de encerramento dos lixões, mas de uma operação adequada dos aterros, porque nós sabemos que a operação é fundamental para garantir que a destinação de resíduos sólidos ali não cause dano ao meio ambiente. Em relação ao FIDRO, deputado, nós agradecemos muito, inclusive, a sua liderança aqui para a aprovação da nova lei do FIDRO, que nos deu condição de internamente reorganizar esse fundo tão importante. Eu sou servidora de carreira do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Há algum tempo os recursos do FIDRO estão contingenciados, há bastante tempo, e, a partir da nova lei aprovada na Assembleia, nós construímos um decreto, está em fase final de tramitação dentro do governo, para ser publicado no segundo semestre, e aí nós também já contamos, obviamente, com que possa ser incluído, com a inclusão da previsão orçamentária no ano de 2025, para que nós possamos receber propostas de novos projetos e investir esses recursos do Fundo de Recursos Hídricos. Muito obrigado, secretária Marília. Eu vou passar a palavra agora à deputada Beatriz Serqueiro. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, secretária. Dá um bom dia a toda a sua equipe que acompanha aqui esse importante processo de fiscalização do Poder Legislativo. Começamos mais um Assembleia Fiscaliza. Presidente, antes de fazer meus questionamentos, eu gostaria de justificar a ausência da minha colega, que é membro titular aqui dessa comissão, eu sou suplente, deputada Bela Gonçalves, está de licença-saúde, mas está nos acompanhando. Ela só não pode estar aqui fisicamente. Eu acho que ela nem devia estar nos acompanhando, ela tem que ficar repousando para recuperar, porque ela é muito importante para a gente. Mas eu quero justificar a ausência dela, que é uma pessoa que faz uma luta importantíssima em toda a questão ambiental. Ela pediu para perguntar à senhora secretária sobre o dimensionamento de barragens de rejeito de mineração para os eventos climáticos extremos. Isso foi objeto de uma audiência pública recentemente aqui na comissão. Eu, particularmente, saí bastante insatisfeita com os dados do governo do Estado, porque não trouxe informações, mais concretas sobre a situação das barragens e como nós estamos nos preparando para eventos climáticos extremos, que continuarão. Então, o momento de a gente se antecipar é agora. Então, esse é o questionamento da deputada Bela Gonçalves. Meu questionamento, o presidente vai em outra direção, de algo pouco abordado, mas que é um assunto que eu trato, a Assembleia Fiscaliza, por exemplo, em 2022, que, lamentavelmente, em função daquela oportunidade do presidente, à época, não ter colocado os requerimentos em votação, porque o processo de fiscalização tem a parte dos requerimentos, que a gente dá sequência, como o presidente, à época, decidiu não colocar em votação, eu não consegui ter sequência a uma discussão importante. Então, eu apresentei agora, basicamente, o mesmo requerimento que eu apresentei em 2022, que é de acesso a informações, já está protocolado. Meu assunto, secretária, é sobre o projeto de otimização de regularização ambiental. Tratei sobre isso lá em 2022 também. Para quem está nos acompanhando e não sabe do que se trata, a FIENG contratou consultorias, doou o serviço à Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Em torno de um pouco mais de 700 mil reais de doação em serviços, a justificativa desse projeto de otimização é para a desburocratização, fazer uma revisão da legislação, melhorar. A justificativa é formal. Mas eu estou abordando esse assunto, presidente, pela gravidade do seu conteúdo e por um enorme conflito de interesses, que esse projeto, ele escancara. E, lamentavelmente, o governo Zema optou por algo que coloca toda a proteção ambiental em risco. Para a gente ter uma ideia, nesse projeto, pouco mais de 700 mil, a gente pode dizer nossa, como a federação se preocupa com o meio ambiente e como ela dispõe de recursos próprios para este investimento. Se nós fizermos uma outra pesquisa que não é assunto desta audiência, nós vamos ver como o governo do Estado tem financiado programas e projetos da FIENG. Eu tratei sobre isso em uma outra audiência, apresentando os extratos, Minas-China, Minas-Otro País, eventos que são realizados, que são repassados recursos públicos. Então, não se trata de uma doação unilateral. A FIENG tem uma contrapartida do Estado em outras áreas muito significativa. Um Estado que abre mão de R$ 4 bilhões de arrecadação de receita própria, que são as isenções fiscais praticadas a mais este ano. Desculpe, são R$ 14 bilhões em 2023. Esse ano são R$ 18 bilhões. R$ 14 bilhões a mais. Um Estado que abre mão de receita própria não pode dizer que não tem dinheiro para cuidar dos interesses do Estado, que podem, sim, ser diferentes ou conflitantes dos interesses dos grandes empreendimentos. E o que me espantou nesse processo é que, ao fazer a contratação e a doação, é uma doação através da contratação de consultoria, foram contratadas consultorias que não são imparciais. Eu tenho aqui, por exemplo, uma das consultorias contratadas e que está doando o seu serviço à SEMAD, ela é uma consultoria responsável em nome da Vale da Mina Córrego de Feijão em Brumadinho. Ou seja, é uma consultoria que tem interesses privados. Outra consultoria contratada que presta esse serviço à secretaria é uma consultoria que representa interesses da Samarco. Estou conseguindo ser didática para que as pessoas compreendam um enorme conflito de interesses? Ou seja, hoje, contratado pela FIENG, quatro consultorias têm acesso ao sistema, vão em loco, têm acesso a informações que nós não temos, que não são públicas, sobre o sistema de fiscalização, proteção, etc. Vão prestar essa consultoria ao governo e depois continuam prestando consultoria aos grandes empreendimentos. Ao mesmo tempo, na tranquilidade. isso não pode ser tranquilo, porque os interesses são conflitantes. E aí a minha pergunta não teria... Na verdade, são duas perguntas. Se o governo Zema não vê um conflito entre quem advoga para a Samarco, é a mesma que agora está prestando consultoria, doando serviço à Semad. Quem advogou nos interesses da Mina do Córrego de Feijão em Brumadinho, é quem está atuando, prestando serviços à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Se o governo do Zema não vê conflito nesse processo, pareceres jurídicos viram. Os primeiros viram. Eu estou aqui, eu não vou ler, presidente, que eu sei que o senhor vai pedir para eu concluir, que só temos nós dois aqui, então, a gente tem um processo melhor de fiscalização, porque a gente tem mais tempo, mas eu estou com pareceres aqui. Os primeiros pareceres dizem do conflito, de que não é possível. Essa é a forma de doação, no mínimo, eticamente, não é, gente? No mínimo, eticamente, não seria possível depois de dois grandes crimes que Minas Gerais foi vítima com o assassinato de centenas de pessoas. Então, a minha pergunta é essa, a primeira é essa, se o governo do Zema não vê nenhum conflito, de abrir o sistema de proteção ambiental a consultorias de grandes empreendimentos, que continuam divulgando nos interesses privados. E a segunda pergunta nesse assunto, presidente, secretária, equipe técnica da secretaria não teria competência para fazer isso? Tem gente de carreira? Não tem gente que tem expertise lá dentro? Que tem experiência? Que teria condições de fazer esse processo de revisão da legislação, de desburocratização? se a equipe na avaliação do governo não seria competente para isso? Equipe própria de carreira? Nós temos 11 universidades federais, não? Além dos institutos federais? Ou seja, você tem toda uma expertise pública que não poderia cuidar dessa situação que a secretaria viu como necessária? E minha última observação, presidente, eu acompanhei atentamente a apresentação da secretária, nós tivemos oportunidade de tratar isso na audiência sobre a situação das barragens, tem um outro ponto de vista, secretária, um balanço, que aí não é nenhuma pergunta, é mesmo na perspectiva de trazer um outro ponto de vista, que é de lembrar do aumento do desbatamento do bioma da Mata Atlântica no estado de Minas Gerais a partir de 2019, porque eu vi que a senhora também apresentou sobre isso. Em 2022, por exemplo, a gente teve um crescimento de 66% no desmatamento, nós estamos falando do mesmo governo, 2022 a 2024, o enfraquecimento dos órgãos fiscalizadores, favorecimento setorial à mineração, agronegócio, setor imobiliário, em detrimento da necessária proteção ambiental, é a avaliação de grande parte dos ambientalistas sobre a política hoje do governo Zema na área ambiental. E eu quero lembrar também a troca do subsecretário de fiscalização. A subsecretaria de fiscalização ambiental é responsável por promover o planejamento, monitoramento, execução do controle e fiscalização ambiental, a coordenar a elaboração e execução do plano anual de fiscalização. Como é que você tem um processo de fiscalização com 11 trocas? Você teve ali um comprometimento estrutural da fiscalização em Minas Gerais, porque 11 vezes você começa, sai, você começa, sai, você começa, sai. Não vai me dizer que saiu, mas o projeto era o mesmo, então não faz diferença, porque faz. Se não fizesse diferença, essa pasta não existia e não existiam as suas responsabilidades. Então, eu queria trazer também um ponto de vista diferente, porque a gente trabalha, a gente escuta a sociedade civil e esse tem sido uma das grandes denúncias feitas pela sociedade civil. Mas o que continua me espantando muito é essa dinâmica da FIENG contratar consultoria que presta serviço para grandes empreendimentos, que agora tem acesso ao sistema do meio ambiente e que está doando serviço à CEMAD, ao mesmo tempo que atua ou atuará ou tem interesse em atuar em novos grandes projetos de empreendimentos no nosso Estado. Isso é bem assustador e tem um compromisso ético inegável. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Vou passar a palavra agora à secretária Marília. Muito obrigado, deputada Beatriz, pelas suas colocações. Também cumprimentar a deputada Bela que nos assiste e que sempre traz contribuições bastante efetivas em um diálogo franco e produtivo, uma vez que as suas contribuições são contribuições realmente relevantes. Bem, em relação às barragens de rejeito, deputada Beatriz, acho que vale a pena a gente também dizer, infelizmente, de fato, tivemos dois grandes desastres ambientais no Estado de Minas Gerais, seja Mariana em 2015 e depois Brumadinho em 2019 e isso gerou, inclusive, uma movimentação aqui na Assembleia Legislativa para aprovação de um projeto de lei que tramitava também há algum tempo aqui nessa casa e foi sancionado pelo governador de maneira muito rápida, permitindo ao Estado implementar instrumentos mais efetivos de controle sobre essas estruturas e assim nós temos feito. Hoje nós já regulamentamos todos os itens da lei Mar de Lama Nunca Mais, todos estão regulamentados. O plano de ação emergencial, a questão do credenciamento dos auditores para a gente dar maior efetividade, credibilidade e transparência, uma vez que as barras que romperam, infelizmente, tinham laudos que garantiam a segurança e aí eu sempre digo que como engenheira civil acho que o CREA tem um papel fundamental na fiscalização do exercício profissional, porque isso é uma atividade de engenharia e não uma responsabilidade do licenciamento ambiental levantar questões estruturais de qualquer tipo de construção de construção civil. Bem, recentemente também regulamentamos, que foi objeto inclusive de audiência pública aqui, deputada, a calção ambiental, o único estado do Brasil que tem hoje uma normativa, nós estamos passando por um processo de discussão interna em função de alguns dados, especialmente do setor financeiro, das garantias para a republicação desse decreto, e começar a exigir das mineradoras efetivamente o calção para que a gente não tenha outro mundo de mineração, que infelizmente teve um processo de falência, foi embora do país, porque era uma empresa australiana e ficou a sociedade a responsabilidade de tratar. Hoje, nós da Secretaria e da Fundação Estadual do Meio Ambiente somos responsáveis pela segurança daquela barragem. Estamos investindo recursos públicos, impostos que são pagos pelos cidadãos para poder descaracterizar essas barragens e vamos descaracterizá-las em breve. Além disso, também foi estabelecido pela Lei Mar de Lama Nunca Mais a necessidade de descaracterização das barragens cuja técnica de altinhamento é a montante, as mesmas técnicas de altinhamento das barragens que romperam. São 54 no Estado de Minas Gerais, infelizmente, e aí por uma questão mais técnica até, em que pese todo o nosso esforço de fiscalização e controle, não foi possível cumprir o prazo estabelecido em lei, foi assinado, então, o Tempo de Ajustamento de Conduta junto com o Ministério Público e das 54 barragens, hoje a gente tem 18 já descaracterizadas, que é um resultado bastante efetivo. A gente tem uma exigência que, na linha do que a deputada Bela pergunta, sobre as estruturas, a capacidade das estruturas extravasoras dessas barragens de suportar chuvas intensas, que, de fato, tem sido uma realidade constante, não apenas em Minas, no Brasil, mas em todo o mundo, em função dos impactos já vivenciados pela nossa população, pela mudança do clima. Nós estamos intensificando, nós temos relatórios de inspeção semestral, que é exigido, além dos relatórios de auditoria, trazendo aí uma responsabilidade ao empreendedor. E, hoje, é muito importante também destacar isso, a gente tem uma dupla checagem com auditorias externas do Ministério Público. A gente tem trabalhado em muita articulação com o Ministério Público no que se refere ao tema segurança de barragens. Bem, sobre as suas questões, deputado Beatriz, primeiro, é importante você trazer à luz, até para nos dar a oportunidade de esclarecer, o que é o projeto de otimização da regularização ambiental. Eu vou responder até de trás para frente. Eu queria muito que fosse feito pela nossa equipe, porque eu tenho certeza que eles são os que mais sabem e têm condição. Mas é muito difícil, deputada, porque eu tinha na fila, quando recebi a secretaria, diversos processos de licenciamento ambiental em passivo, diversos processos de autorização de uso de água em passivo, de intervenção ambiental em passivo, que também é uma prestação direta à sociedade. E somos muito cobrados por uma prestação de serviço ágil e de qualidade. Infelizmente, também, e a senhora sabe muito bem, em função das limitações fiscais do nosso Estado, nós não temos condição de fazer concurso público. Então, eu tenho que, de fato, buscar formas eficientes de alocar a minha equipe em temas que são mais urgentes para a sociedade. E aí, o projeto de otimização, ele tem um objetivo, que é uma coisa também que, enquanto servidora de carreira, desde 2006, me angustia muito, o grande espectro interpretativo que as normas ambientais trazem. Então, a gente pode ter uma interpretação aqui ou ali, dependendo de quem interpreta. Isso é muito ruim, é muito ruim para o meio ambiente, porque, quando a gente tem padrões mais claros e objetivos e diretos, a gente consegue ser mais efetivo na decisão. É ruim para os nossos técnicos, deputada, porque eu também sou técnico e vários dos nossos técnicos sofrem, infelizmente, com ações civis públicas, com o processo administrativo disciplinar, por esse espectro interpretativo que as normas trazem. Eram, naquela época, 853 normas infralegais para 40 atos autorizativos, um mundo feito para não funcionar. E a gente tinha uma demanda clara de, primeiro, reduzir o número de normas, porque eu fico com dó do pequeno produtor rural em regime familiar lá no interior, que precisa regularizar a sua propriedade para vender o seu produto, ele vai conseguir conhecer 853 normas. E, por outro lado, no auge da grande prepotência que o poder público tem, alega que nenhum cidadão pode desconhecer norma. Então, o que fazer para ajudar o pequeno produtor rural lá no interior do nosso Estado? O que fazer para ajudar o pequeno industrial, que muitas vezes também não tem acesso a uma assessoria técnica, que a Vale tem, que outras grandes empresas têm? Então, essa é a nossa preocupação. Primeiro, revisitar as normas infralegais, reduzir as normas infralegais, torná-las mais efetivas. Eu tenho vários colegas aqui que, de fato, respeito muito, meus advogados, Vitor Salum, Breno Lasmar, mas eu falo que o meu sonho é que o licenciamento fosse um algoritmo matemático. Sim, não, sim, não, sim, não, não. Sim, não, sim, não, sim, não, sim. Mas o Vitor já me ensinou que algum nível de discricionalidade eu não vou conseguir tirar do licenciamento ambiental, e eu já aceitei, mas eu vou diminuir ao máximo para dar segurança para os nossos técnicos e para a sociedade que precisa da prestação do nosso serviço público. Então, nós estamos revisitando as normas infralegais, reduzindo o número de normas, tornando-as mais efetivas, e, além disso, fazendo termos de referência para todos os atos autorizativos do sistema. Nós nunca tivemos termos de referência, então, o empreendedor não sabe o que ele precisa entregar. E aí, seja vários pedidos de informação complementar. Os nossos técnicos também não têm segurança, porque eles não têm um checklist para que guie a sua análise do processo de licenciamento e dos outros atos autorizativos. Aí chegamos, de fato, ao modelo que foi estabelecido, como a senhora aqui trouxe para todos nós. Há uma previsão legal, um decreto do governo do Estado de Minas Gerais, que permite a doação de entes privados para o Estado. E é uma normatização que passa, inclusive, deputada, por diversas regras lá estabelecidas. E, no nosso caso, nós fomos mais cautelosos, porque nós passamos sob escrutínio da Controlaria Geral do Estado de Minas Gerais para conseguir chegar devido ao recebimento dessa contratação. Estabelecemos também um modelo de governança muito cuidadoso, deputado. Hoje são três comitês que acompanham e validam o trabalho dessas consultorias que você menciona. E a consultoria, deputada, essa informação não está correta, ela não tem acesso aos nossos sistemas. Ela não tem acesso aos nossos sistemas. Ela não tem acesso aos nossos dados de licenciamento, ela não tem acesso aos nossos dados de fiscalização. Elas fazem um trabalho de escuta ativa sobre quem conhece o processo, que são, de fato, os nossos técnicos, para que ela possa nos ajudar nesse processo de estruturação desse trabalho. Então, agora, infelizmente, deputada, sim, eu até gostaria que o projeto estivesse caminhando melhor do que está. Nós já demos bomba em alguns produtos dessas consultorias e estou à disposição, inclusive, para apresentar para a senhora, porque a minha expectativa é que eles fossem mais eficientes do que, de fato, eles estão sendo. Mas nós estamos ajustando e, de fato, as nossas equipes estão todas empenhadas aqui para fazer que esse projeto não vá à falência, que, de fato, ele seja efetivo, porque, infelizmente... E aí está aí, as informações complementares diversas, nós temos um problema de consultoria, que também eu acho que é uma questão que os conselhos profissionais deveriam tratar e não é a nossa responsabilidade direta. A nossa responsabilidade é exigir estudo de qualidade. Bem, você traz, deputado, e aí eu queria sempre, a senhora sabe a minha forma de trabalhar, deixar a minha pessoa e toda a minha equipe absolutamente aberta, porque é muito ruim ouvir denúncias de favorecimento de setores. É bom que a gente seja específico para a gente ter condição de responder também especificamente a isso, porque eu tenho muita segurança em toda essa equipe de liderança que me acompanha, nos processos que nós estamos estabelecendo, nos controles, inclusive tive a oportunidade de apresentar a deputada Bela no gabinete dela e mandei, fiz questão de mandar o recorte do nosso relatório aqui apresentado sobre a mudança de concepção que nós estamos estabelecendo nos termos de ajustamento de conduta na Secretaria de Meio Ambiente, com uma redução expressiva de assinaturas de termos de ajustamento de conduta, porque nós estamos colocando um instrumento na função a qual ele se destina. O TAC não pode ser um subterfúgio para a ineficiência do licenciamento ambiental no Estado e não pode ser também um instrumento de legitimação de algo que não é correto. Ele tem que ser um processo de construção da regularidade a partir dos requisitos estabelecidos nas normas. E assim nós estamos fazendo o relatório, deputada, está aqui à disposição para você, sobre os 11 subsecretários. Eu gosto muito quando esse tema volta, porque, inclusive, eu sou duas dessa estatística, porque eu fui subsecretária de fiscalização por dois períodos. Esse dado de 11, deputada, é desde a criação da subsecretaria em 2011, que eu tive a honra de ser a primeira, estruturando esse trabalho de fiscalização junto com os nossos técnicos. O Marcelo, que está aqui, também faz parte dessa estatística. Então, nós temos três da estatística de 11 aqui presente hoje. Então, é um dado que é bom referenciar a todos, é desde 2011, e a maioria deles funcionário de carreira. Hoje, nós temos um subsecretário absolutamente competente, um coronel reformado da polícia, Alexandre, mas eu acho que vale a pena ouvir os técnicos da fiscalização, o que eles acham sobre, de fato, a nossa política de fortalecimento dessa atividade. Então, deputado, agradeço as suas questões, permaneço à inteira disposição. Muito obrigado, secretária Marília. Passo a palavra para a réplica da deputada Beatriz. Poucos parlamentares nos possibilitam um processo mais aprofundado de discussão. E também a posição e o comportamento do presidente da comissão que respeita as minorias aqui na casa. Então, muito obrigada. Obrigada. secretária, eu fui bem muito específica na denúncia e eu não fui respondida. Hoje, quem está entregando produtos para a CIMAD são os mesmos que defendem os interesses de grandes empreendimentos. Está muito específico. As consultorias, elas são muito específicas. São as mesmas. Eu estou aqui. Eu não comecei a ler porque eu dediquei mais o tempo ao debate aqui. Está aqui os documentos demonstrando os nomes das consultorias que hoje entregam produtos para a CIMAD. A mesma consultoria que vai às regionais, que têm acesso sim às informações, são elas que prestam serviço ou prestarão ou estão com procedimentos em curso, paralisados, dentro da secretaria. está muito específico, não está genérico, está muito específico. Então, eu estou sendo muito específica e não é na denúncia. Eu estou sendo específica na discordância e no questionamento de uma política do governo Zema, que não vê conflito ético em colocar os interesses dos grandes empreendedores para elaborar a política ambiental do Estado. Estou sendo muito específica. eu achei que eu estava sendo específica e didática. Nesse processo de acompanhamento desse programa de vocês, tem CEPLAG e tem Secretaria de Agricultura. Então, a palavra final não fica com o meio ambiente só. Não fica com o meio ambiente só. Então, dizer que o zelo, que o meio... Não, a palavra final não fica com o meio ambiente. E, sim, causa preocupação esse conflito que foi o meu questionamento, que, para o governo, não tem problema. Quem cuidou da mínima córrego de feijão é quem vai dizer o que precisa melhorar dentro da SEMAD e que está cuidando dos interesses da Samarco dentro da SEMAD. Está tudo junto. Os dados estão aqui. Eu sempre trago, porque, senão, a gente passa por generalistas. Não está aqui o parecer único da Copan com os nomes da consultora. A mesma consultora que hoje está prestando serviços doados à SEMAD defende interesses. Esse aqui é da Vale, Córrego do Feijão. Esse aqui é da Samarco. E o que eu quero... Eu não quero reunião. Eu quero que a sociedade tenha acesso às informações. Por isso, é o requerimento que eu apresentei, para que a sociedade tenha as condições de fazer a fiscalização e o acompanhamento. E, sim, cargos vagos podem ser e devem ser ocupados por concurso público. A situação fiscal do Estado não inviabiliza a necessidade de organizar uma equipe própria. Vocês fazem termo de ajuste para tudo. Tem termo de reorganização para tudo. Agora, na hora de fortalecer a equipe própria, aí é a FIENG que vai contratar a consultoria para fazer um trabalho que deveria ser feito pela equipe interna da secretaria. Porque a equipe de carreira da secretaria vai cuidar dos interesses do Estado. Os empreendedores cuidam dos interesses do seu empreendimento. E é legítimo isso. Eu não estou discordando do empreendedor cuidar dos interesses dele. Mas o empreendedor e o Estado não têm os mesmos interesses. a ponto do empreendedor cuidar da política ambiental do Estado, que é o que acontece com esse projeto de otimização. Eu não discordo do projeto de otimização, de uma revisão, se acha que precisa ter mais clareza. O debate não é esse. Tanto é que eu não perguntei o que é o projeto. O que eu discordo e acho que boa parte da sociedade discordaria de ter o interesse do empreendedor se misturando com o interesse do Estado dentro da secretaria do meio ambiente. Esse é um ponto e é uma questão estratégica hoje no Estado, porque disso nós teremos vários desdobramentos. O questionamento da deputada Bela também não está respondido. Porque o que nós queremos saber é o que temos hoje nos protege dos eventos extremos? Porque o balanço da lei Mar de Lama nunca mais não é esse balanço positivo. O governo não cuidou do cumprimento da lei Mar de Lama nunca mais. A lei Mar de Lama nunca mais só foi votada, foi a nossa primeira votação na legislatura passada, depois do assassinato de 272 pessoas, porque passou a legislatura anterior inteira com o lobby dos grandes empreendimentos impedindo que o projeto fosse aprovado. Aí, diante do sangue e da morte de quase 300 pessoas, o lobby não conseguiu ganhar. e aí foi a primeira legislação aprovada que deveria ter sido na legislatura anterior e não foi. O governo demorou cinco anos para regulamentar a calção ambiental. Nada foi regulamentado com a rapidez necessária depois de um crime que assassinou 272 pessoas. Nada foi com a rapidez necessária. A calção, por exemplo, cinco anos depois. e não se cuidou do descomissionamento. Esperou o prazo final para fazer ajuste de conduta acima da Assembleia Legislativa. Esse ajuste de conduta é uma vergonha, porque demonstra que não se cuidou do descomissionamento e é o arrepio da lei, ignorando uma legislação estadual. Por que não veio para cá o projeto de lei alterando o prazo? Por que alguém legislou no lugar da Assembleia Legislativa? Não é exemplo. Esse termo, mudando um prazo final, que era de 2022, não é um exemplo para nós. É uma vergonha você ter um procedimento que não passou pelo crivo da Assembleia Legislativa. Há um medo de alterações e processos legislativos. Então, optou-se por uma outra forma que não passasse pelo debate, pelo contraditório e pelo balanço necessário do que não foi feito de 2019 até 2022 para o descomissionamento. Então, não é um mérito esse processo. E o termo de ajuste de conduta citado aqui, que nós, eu e a deputada Bela, temos projeto de lei para proibir esse termo de ajuste de conduta, virou, sim, um grande esquema para legitimar o que não poderia ser legitimado, para possibilitar mineração sem passar por todo o processo que deveria passar. Eu fiz visita técnica em lugar autorizado por termo de ajuste de conduta. Procedimento completamente inadequado e que não deveria existir depois de dois crimes que assassinaram mais de 300 pessoas e duas bacias no nosso Estado. Parece que nós não aprendemos com os crimes praticados. O balanço que nós temos para a sociedade hoje, qual que foi o aprendizado? Termo de ajuste de conduta, flexibilizar prazos finais, colocar os empreendedores para cuidar da legislação, da fiscalização ambiental. Nós não aprendemos e nós não zelamos pela memória daqueles assassinados pelos dois crimes quando esse balanço é a síntese em 2024. São as minhas considerações. Não tenho pergunta, presidente. Eu já apresentei o requerimento, até porque a pergunta era no momento anterior, era o meu direito de tréplica aqui nesse processo, mas é grave. E acho que a imprensa que está nos acompanhando nesse Assembleia Fiscaliza deveria acompanhar mais esse projeto de otimização, saber o nome das quatro consultorias e começar a pesquisar. Essas consultorias têm quantos processos dentro da Secretaria do Meio Ambiente? Essas consultorias hoje representam quais grandes empreendimentos minerários no Estado? Por que representam? E hoje estão doando serviços à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que não é, no mínimo, eu nem discuti a legalidade, tem vários problemas. Tem parecer inicial aqui dizendo que não deveria, tem um parecer aqui dizendo que foi a FIENG que procurou. Está escrito. Então, se é quem representa os interesses dos grandes empreendimentos que te oferece, não pode justificar por um decreto. Você tem que guardar os interesses e a soberania do Estado. E quando os grandes empreendedores querem te oferecer um serviço ao mesmo tempo que eles prestam serviços a quem pode ter conflito com a fiscalização, nós temos problemas. E aí eu já apresentei o requerimento a respeito. Presidente, obrigado. Muito obrigado, deputada Beatriz. Vou passar agora para a palavra o deputado Zela Viola. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar aqui a colega Beatriz também. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar a nossa secretária Marília. E minha ponderação é só muito breve para dizer, Marília, da admiração que a gente tem de te ver na frente da pasta. Eu te acho das secretárias mais competentes que eu conheço. A gente vê o seu conhecimento técnico da área e, como a gente é admirador da forma como você tem levado o desenvolvimento de forma sustentável para Minas Gerais. A gente vê que o Estado tem arrecadado, trazendo investimentos para o Estado de forma como a gente não vê há muito tempo. Nós precisamos disso para crescer, para trazer desenvolvimento e a gente não vê isso caminhando sem a questão ambiental e a gente se vê acompanhando muito de perto, de forma muito rígida e de forma muito responsável. Discutir meio ambiente e desenvolvimento não é tarefa fácil e a gente vê muita seriedade na forma como você tem conduzido a pasta. Então, a minha ponderação é só para não deixar passar a oportunidade de realmente elogiar e eu admiro muito a sua postura, além da sua capacidade, a sua postura, a forma como você lida com as dificuldades aí na caminhada. Parabéns mesmo e é muito breve para abenizar aqui o Tito também, que tem sido grande parceiro aqui na frente da Comissão de Meio Ambiente. eu falo que ele tem tido diálogo em todo o tempo, tem tido muito jogo de cintura, tem sabido levar o tema e é um grande prazer te ver na frente da pasta, ver alguém da área na frente da pasta e temos orgulho de te ter como nossa secretária. Muito obrigado, deputado Zela Viola. A secretária quer falar alguma coisa? Que aí depois eu vou falar também. Eu queria agradecer a manifestação deputado Zela Viola, que também é um parceiro importante para nós, trazendo sempre contribuições, como eu também referenciei, muito efetivas para aprimoramento contínuo do nosso trabalho e, deputado, fazer justiça aqui, que eu, claro, tenho um papel na secretaria, mas os resultados só são possíveis pela equipe que nós temos, vários deles aqui representados comigo e o esforço dos nossos servidores no aprimoramento do nosso trabalho. E, bem, também dizer à deputada Beatriz que nós vamos receber e responder com todo cuidado e cautela o seu requerimento e, de novo, estamos sempre à disposição e abertos a qualquer questionamento e, também, deputada Beatriz, a proposta de aprimoramento do trabalho que nós temos desempenhado. Muito obrigado, secretária Marília. Nós já caminhamos para o final. Infelizmente, não tivemos mais deputados aqui hoje, mas nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. A Assembleia também tem debatido nesses últimos meses a questão das mudanças climáticas extremas que estão acontecendo no nosso Estado desde o dia 14 de março sobre a liderança do nosso presidente. Nós vêm debatendo. Amanhã é a última visita que nós fazemos ao interior do Estado, vai ser em Unaí, para que, em agosto, nós façamos um fechamento aqui e nós dêmos as deliberações, seja através de projetos de lei, para que nós possamos fazer um trabalho conjunto. tanto a Assembleia e o Governo do Estado, para que nós possamos buscar, caso aconteçam esses eventos climáticos extremos, como tem acontecido agora recente no Rio Grande do Sul, que nós tenhamos condições de fazer uma atenção maior à população o mais breve possível. Mas, finalizando, a nossa Assembleia Fiscaliza, agradecendo mais uma vez a secretária Marília, e dizer da tranquilidade que tenho de estar hoje à frente da Comissão de Meio Ambiente, tendo você como secretário de Meio Ambiente, toda a assessoria e as lideranças hoje que estão nas indiretas, de ter a tranquilidade, da seriedade de vocês, do comprometimento, as questões que a deputada Beatriz levanta. são legítimas, são dúvidas e questionamentos que surgem, mas eu tenho muita tranquilidade no trabalho que vocês desempenham. Sei da seriedade, não conheço pessoalmente os servidores, mas nós sabemos da competência, da seriedade, que cada um conduz o seu posicionamento. Então, fico muito tranquilo nesse sentido, que todos os técnicos que estão na secretaria, são competentes, trabalham, dedicam, nós sabemos da dificuldade que é o processo de licenciamento, de fiscalização, realmente essa burocracia, são mais de 800 normas, existem vários servidores que são questionados pelas suas decisões e que o servidor entende de uma forma, outra pessoa entende de outra forma, entra com a denúncia, o Ministério Público questiona, e a gente fica com esse questionamento fazendo com que realmente as coisas não andem no Estado. Então, a gente precisa realmente dessa otimização, a deputada Beatriz e a gente sempre defendemos também que a gente precisa realmente fazer concurso público, a gente precisa valorizar mais os servidores, e a gente vai continuar nessa luta para que isso tudo aconteça. Então, é só realmente dando esse testemunho que eu sei da competência de você, Marília, de todos os servidores do SISEMA que realmente dedicam, buscam o melhor para o nosso Estado, e a gente tem acompanhado realmente essa diminuição dos taxas, o projeto de lei da Beatriz e da Bela é importante para que a gente possa realmente chegar a um ponto de excluirmos totalmente os nossos taxas para que realmente a gente tenha mais seriedade, mais comprometimento e, sem dúvida nenhuma, cobrar, quando estão nos taxas, as fiscalizações necessárias para que a gente possa realmente ver se estão sendo cumpridos e, o mais rápido possível, seja feito o licenciamento para o cumprimento realmente das normas legais. Então, agradecendo mais uma vez o deputado Zela Viola, o deputado da Beatriz Cerqueira, que a gente está aqui sempre nas comissões fazendo os debates importantes, igual ela me agradecendo, mas eu sou sempre a favor de que todos tenham o direito de fala, que todos tenham o direito de suas colocações, enquanto estiver à frente da comissão, vocês saibam que sempre terão realmente o direito de vocês mantido aqui nesta comissão. Então, agradecendo a todos presentes, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da nossa convidada, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.